Você já ouviu falar sobre câncer de nasofaringe? Provavelmente nunca deve ter ouvido porque ele é bastante raro no nosso meio. Mas eventualmente a gente se depara com esse tipo de doença e nesse vídeo a gente vai explorar um pouquinho e explicar o que é essa doença. Então se liga no vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Quando a gente fala de câncer de nasofaringe, basicamente a gente está falando de um câncer que começa na parte superior da faringe. Na figura que a gente vai estar colocando aí na tela, vocês vão ver que a faringe ela se estende desde a porção superior no fundo do nariz até a parte mais inferior junto ali ao esôfago e a traqueia. Essa região da nasofaringe, ela infrequentemente é acometida por câncer no Brasil. No entanto, em algumas regiões do mundo o câncer de nasofaringe é endêmico, ele é muito comum. Como por exemplo na China, no sudeste asiático, no norte da África, é um dos tumores principais. E esse é um tumor altamente relacionado a uma infecção crônica por um vírus chamado vírus Epstein-Barr, ou o EBV. O EBV está relacionado a várias doenças. A mais comum delas é a mononucleose, ou doença do beijo. Normalmente é o adolescente que tem, essa é uma virose comum, que do mesmo jeito que dá passa, a gente basicamente não faz nada específico contra o vírus e a maioria das pessoas elimina o vírus do seu organismo. No entanto, a gente não sabe por que uma pequena proporção de pessoas desenvolve uma infecção crônica por esse vírus que não infrequentemente se aloja nessa região da faringe, a nasofaringe. E aí, depois de alguns anos, eventualmente, por conta dessa inflamação crônica promovida pelo vírus, pode haver o desenvolvimento do câncer de nasofaringe. Quando a gente fala da China e do sudeste asiático, 99% dos cânceres de nasofaringe estão relacionados a esse vírus. No Brasil, essa frequência é um pouco menor. Nós temos aí 70%, 75% dos tumores de nasofaringe relacionados ao EBV, enquanto os outros 30%, 25%, a gente não sabe exatamente a causa. Existem outras causas, né? Por exemplo, o vírus HPV, que dá tumor de orofaringe, que dá tumor de colo de útero, a gente já comentou sobre ele, pode também dar câncer de nasofaringe, mas isso é muito, muito infrequente. A relação mais direta que a gente tem, que é a mensagem que precisa ficar, é câncer de nasofaringe relacionado ao vírus EBV. Como é que a gente diagnostica a doença? Ou quais são os principais sintomas? O principal sintoma da doença é a obstrução nasal. E, de novo, a gente já tem falado isso em outros vídeos. A duração, a persistência dos sintomas é algo que tem que ser chamada a atenção. Então, uma obstrução nasal que se inicia e não se resolve dentro de duas, três semanas, precisa de atenção médica, tá? Então, basicamente, você vai procurar, se você tem esse sintoma, o seu otorrino, eventualmente o seu oncologista clínico, cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai colocar uma camerazinha por dentro do seu nariz e, eventualmente, vai ver uma lesão que começa lá no fundo do nariz, que é exatamente a região da nasofaringe. Além disso, essa lesão, ela pode produzir secreção. E, basicamente, o paciente tem aquela queixa de uma coisa escorrendo pelo nariz que não para, que não melhora. Sangramento nasal recorrente são todos sintomas dessa doença e que, quando começa a crescer, pode levar a sintomas mais sérios. A região da nasofaringe, ela tem uma íntima relação com a base do crânio. Então, não é incomum o tumor crescer e invadir o sistema nervoso central, invadir o cérebro e, obviamente, sintomas neurológicos podem se desenvolver entre eles. Por exemplo, o olho fica torto, né? Quando pega a inervação responsável pelos movimentos oculares e a doença, ela pode se espalhar, né? E ela começa a se espalhar pelas ínguas do pescoço. Então, eventualmente, uma íngua aumentada no pescoço é o primeiro sintoma que o paciente refere, procura atendimento e aí, durante a investigação, se identifica uma lesão na nasofaringe. Esses tumores de nasofaringe, eles têm uma alta chance, infelizmente, de desenvolver metástases, né? Quais são os principais locais de metástase? Pulmão e ossos. Então, todo paciente que tem um diagnóstico de um carcinoma de nasofaringe, durante a investigação, a gente sempre vai olhar pra esses órgãos pra ver se a doença, ela já se disseminou ou não, se ela já desenvolveu metástases. A boa notícia é que o câncer de nasofaringe, as suas principais formas, né? Respondem muito bem ao tratamento, né? Grande parte dos pacientes são diagnosticados com uma doença localizada, né? Só na nasofaringe ou na nasofaringe e no pescoço. E o tratamento, ele envolve tanto quimioterapia quanto radioterapia. Em geral, os tumores de nasofaringe não são tratados com cirurgia. E não são tratados com cirurgia por dois motivos. Primeiro, porque responde muito bem a química e a rádio. E segundo, por conta da localização. É muito difícil você fazer uma cirurgia, tirar todo o tumor com margens livres, sem comprometer as estruturas que estão ao seu redor, que são estruturas absolutamente nobres. Então, o tratamento vai depender de quão extensa é a doença. Na doença, na maioria das vezes, a gente tem o tumor primário e já ínguas do pescoço comprometidas. Então, a gente vai começar com quimioterapia e depois vai fazer químio e radioterapia. E a gente pode, eventualmente, complementar com um pouco mais de químio. Se ela tá só na nasofaringe, às vezes a gente faz só radioterapia. E se já é uma doença metastática, a gente vai fazer, basicamente, tratamento sistêmico. E hoje, o tratamento sistêmico pra doença é quimioterapia. Existem alguns imunoterápicos que se mostraram ativos na doença, mas são imunoterápicos e imunoterapias que a gente ainda não tem disponíveis no Brasil. Então, num cenário de doença metastática, o que a gente tem pra tratar a doença é, basicamente, quimioterapia. De novo, é uma doença que responde muito bem ao tratamento. E a gente consegue controlar a doença por longos períodos, mesmo apenas com quimioterapia. Então, fica atento pros sinais e sintomas. Não é um câncer comum no Brasil, mas, eventualmente, a gente encontra. E é uma doença, obviamente, maligna, pode ser agressiva. E a gente precisa diagnosticar o mais precocemente possível pra alcançar o principal objetivo, que é deixar o paciente curado. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, espero que tenha sido informativo. Não esquece de se inscrever no canal. Então, não se esqueça, quinta-feira, 18 horas, um novo vídeo. Até lá. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.